Esse é o momento do desfile da tropa aqui no Tiro de Guerra. No palanque, o prefeito de Caxias Fábio Gentil, o representante da 8ª Região, o general Davi, Anísio Davi, que é o general comandante da 8ª Região, o comando do Norte, que agora abrange não apenas o estado do Pará, o Maranhão, a Amapá, mas também parte do Tocantins. Agora a gente vai acompanhar o desfile da tropa, momento também em que Caxias celebra os seus 183 anos de elevação à categoria de cidade. Conheço. Conheço. Amém. 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 Brasil, acima de tudo. Estrela, o quarto pelotão de defesa territorial, comandado pelo monitor Menos.